Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu vou ler para vocês as bênçãos lançadas no Monte Gerizim. Ontem no vídeo vocês viram as maldições lançadas no Monte Ebal. Hoje nós iremos ver o Monte Gerizim. Então, acompanhe comigo a leitura em Deuteronômio, no capítulo 28 e no versículo 1. Vamos ler. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando os ouvires do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Nós vemos aqui as bênçãos que é lançada no Monte Gerizim, por todos que seguem os mandamentos, a palavra e os preceitos de Deus. Então, se nós andamos de acordo com a Bíblia Sagrada, essas bênçãos, elas vêm sobre nós automaticamente. É interessante como tem crentes que fazem tanto sacrifício para alcançar as bênçãos de Deus, para alcançar as promessas de Deus. Jesus Cristo disse, misericórdia quero, e não sacrifício. Muitos crentes se sacrificam, se matam, e eles fazem tantas coisas, tantas coisas, para receber a bênção, a promessa de Deus. Há crentes que fazem dias e dias de jejum, há crentes que fazem madrugadas e madrugadas em monte, campanhas e campanhas e correntes, e vai de uma igreja, e vai para outra, e uma igreja e para outra, atrás da bênção. Mas o que a palavra de Deus nos garante, é que se nós obedecermos os mandamentos de Deus, que se nós obedecermos a palavra de Deus, a bênção de Deus nos perseguirá, a bênção de Deus virá ao nosso encontro. Não é preciso se sacrificar tanto, meu irmão, não é preciso se matar espiritualmente, não é preciso você ficar de galho em galho, atrás de uma igreja, atrás de uma campanha. Há crentes que costumam fazer três tipos de campanha na semana, na segunda é da prosperidade, na quarta portas abertas, na sexta outro tipo de prosperidade, e daí por diante. E a Bíblia nos garante, é somente obedecermos a palavra de Deus, e as bênçãos, ela vem ao nosso encontro. Não é preciso você correr atrás da bênção, ela virá atrás de você, quando você praticar a palavra de Deus, da forma que deve ser. Há muitos crentes que fazem tantas campanhas, mas ele é doente. Há tantos crentes que fazem tantas campanhas, ele é um desempregado. Você vai na casa dele e observa, e preste atenção, que falta o necessário para ele. Mas quando você olha para a vida espiritual dele, ele é um crente de monte, um crente de campanhas, de jejum, de madrugadas, de oração, e você fica até em questão. Você pensa, poxa, mas fulano é tão santo, busca tanto, e não tem. Mas meu amigo, a bênção de Deus, ela vem, é no cumprimento da palavra, é na obediência da palavra de Deus. Não adianta você ir atrás, você precisa é praticar a palavra de Deus. Existe um ditado que diz, corre atrás que você consegue. Mas eu digo para você, os que correm atrás, nunca chegarão na frente, porque ele está sempre correndo atrás. Mas se você obedecer a palavra de Deus, se você tomar conhecimento de como deve servir a Deus, meu amigo, você pode ficar quietinho no seu lugar, que a bênção de Deus, ela virá ao seu encontro. Prova disso é Jó. Jó viveu o período mais desgraçado que um ser humano pode viver. A Bíblia não disse que Jó foi no monte tal para orar, para aclamar a Deus. A Bíblia não disse que Jó ficou fazendo campanhas e correntes aqui, correntes ali. A Bíblia disse que Jó somente foi temente à palavra de Deus. Ele foi um cumpridor, um obediente na palavra de Deus. E no final de sete meses, segundo alguns estudiosos, que a prova de Jó durou sete meses, no final do sétimo mês, Jó estava ali. E Deus apareceu para Jó, aonde Jó estava. A Bíblia não disse que Jó foi para o Japão, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil atrás de bênção. Não. Aonde Jó estava, aonde aconteceu a desgraça com Jó, ele ficou em busca, a espera da bênção, a espera do cumprimento. E quando você lê o livro de Jó, Jó está dizendo, Senhor, eu fui fiel, eu fui justo, eu fui isto, eu ajudei o óbvio, eu ajudei a viúva, eu ajudei o necessitado. Jó estava lembrando Deus de quem ele era na presença de Deus. E Deus veio ali no mesmo lugar para Jó e voltou as bênçãos de Jó, sem necessidade de Jó ter que correr de um lado para o outro. Simplesmente Deus usou pessoas para trazer ouro e prata, para trazer ofertas a Jó e ao resto do final da história, todos nós sabemos quem foi Jó após a prova que ele teve. Então, meu amigo, quem corre atrás nunca chega na frente. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.